Muda no Minuto Quantas vezes já lhe aconteceu fazer encomendas pela internet e não estar em casa no momento da entrega? Para tornar mais cómoda a recepção de encomendas online, os CTT criaram o serviço de cacifres 24 horas. Alberto Pimenta, do CTT, resume o funcionamento e as vantagens deste serviço. Para usar este serviço, basta usar quatro passos. Primeiro, ir ao site do CTT, registar-se no serviço e escolher no mapa qual o cacifro mais conveniente. Segundo, carregar uma conta pré-paga via cartão de crédito, de forma a garantir que todas as suas encomendas serão entregues nesse cacifro. Terceiro, quando está a fazer uma compra em qualquer loja online do mundo, referir qual a morada do cacifro. Quarto, levantar a encomenda no cacifro a partir do momento em que recebe uma notificação eletrónica. As vantagens do serviço são conveniência, propiciada por horários mais alargados e localizações mais convenientes. Se um lugar permite que eu receba as encomendas num único ponto, as encomendas passam a estar à minha espera e eu não preciso estar à espera que o estafeta me entregue as encomendas. Saiba tudo o que pode fazer na internet no portal mudaemcasa.pt